Gente, olha que legal, eu vim almoçar aqui na RedeTV e olha o que tem aqui na lanchonete Hambúrguer vegano, acabei de pedir esse daqui, super fitness, castanha do Pará, amêndoas, cheiro verde, soja, quinoa real, farinha de arroz e não contém glúten Olha que maravilha Meu almoço, vegano, palmito, hambúrguer vegano com castanhas Gente, isso é super saudável, super fitness e ainda é livre de crueldade Tô muito satisfeita, vi o RedeTV, vocês arrasaram Oi, Zé Oi, Ju Oi, Nessa Tudo bom, gata Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram Com a Lara Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram Manda um beijo para os meus seguidores do Instagram